O que é o Corintios? E é isso que vai fazer a Gabiões hoje, vai fazer gol. Legal, valeu, Kleber. Gabiões da Fiel. Corinthians, minha vida, minha história, meu amor. O Ernesto já solta a voz, você já ouviu a Lança Miliano, está lá pertinho. Mas é com muita emoção, muita garra aqui na comunicação de Corinthians. Mas são Corinthians que faz aniversário, não. O Ernesto Teixeira está completando 25 anos como intérprete à frente da Gabiões da Fiel. Ele agora pediu muita humildade, muita simplicidade para o Corinthians conquistar o título de Teixeira. Vai, velho. Ali ao lado do Sombódromo, uma queima de fogos, recebendo a Gabiões da Fiel. O ataque da Bateria, a linha de frente da Bateria. A Sabrina Sato. Correbio da Bateria. Correio da Fiel. Correio da Fiel. E nós vamos contar toda a história da Gabiões da Piauí em 2010, o enredo escolhido, o time do Corinthians, o Clube, o Esporte Clube Corinthians Paulista. No primeiro casal vem a comissão de frente da Gabiões da Fiel. Eles têm sapatos especiais, são acrobatas. A força da emoção, o torcedor corinthiano. Bozói Gigi, que falava agora há pouco. Ali no nosso mergulho da Gabiões, em frente ao Bacaembu. Esses tripestes colocados aí no centro, a evolução dos símbolos do Corinthians. Os distintivos que o Corinthians teve ao longo desses 100 anos. Estão ali no meio das baianas. A história do Corinthians, né, conta a história. Na rua José Paulino, no bairro do Bom Retiro, operários se reuniram à luz de Lampiões e fundaram o Corinthians. Mestre Sali, corta a bandeira. Eles moram em Bragança Paulista. Vem todo fim de semana, isso é. Volte no tempo para 1910, começo do século passado, no século XX, ano em que o Corinthians foi fundado. A elegância do Trajá, dos moradores da cidade de São Paulo e, de uma maneira geral, dos brasileiros em 1910. Vem todo mundo, tem loucura de ser campeão. É, mas o caso do Trajá, dos moradores da região da rua. Tem vicião. A iluminação ali do lado, né? Um sentimento que vale a alma, não tem a vida. Um rato, não curando a vida. Acompanhando esse primeiro carro da escola, nos bastidores do Carnaval, o show está sendo realizado. Mas a gente consegue mostrar bastidores. Fernando Rocha. Vamos lá, Cléber. Muita energia aqui nessa parte do desfile. No alto desse carro, jogadores do atual time do Corinthians. Dá para ver ali o Felipe, o Dentinho, vários jogadores. O enorme gavião aí, mexendo as garras, mexendo a cabeça. E aí os jogadores do Corinthians aqui, ó. A direita para a esquerda, o Mano Menezes, o técnico do Corinthians. O Felipe, o Dali, o Dentinho, o Edu. Jogadores do atual elenco do Corinthians. Logo ali na sequência, uma pintura de arte, é o nome da ala. Que é uma homenagem a um jogador de futebol do Corinthians, chamado Francisco Rebolo. Que ganhou o campeonato pelo Corinthians em 1922. E depois virou um artista plástico. Um artista plástico. De nome, de fama, de boa obra. O Rebolo ali, na sequência do desfile. É hora de cantar com a Gaviões da Fiel. Solta a mão, solta a mão, solta a mão. E eu não vou, não vou, não vou, não vou. É hora de cantar com a Gaviões da Fiel. E quem diria, surgiu do futebol, o ideal. Democracia, esclado e o indignão. Eu posso manter a emoção, serão do dentro do meu coração. Eu sou a gratinação. Eu sou o bravo, o sonho de ser campeão. Que jogue a força, que verá no céu. Aqui serei de eu. Política, esclado e o meu amor. Seu nome é raça e tradição. Eu ato o peito, me digo pro mundo. Eu vou tudo, me entregar bilhão. Política, esclado e o meu amor. Seu nome é raça e tradição. Eu ato o peito, me digo pro mundo. Eu vou tudo, me entregar bilhão. É a machucar de um amor, da linha, o amor, religião. Um sentimento que bate a alma, não tem. Explinação. Nasceu na unidade da união. Do coletivo, a inspiração. Do colapé, pra voltar. Tem de cantar. Daí a vida, você te dão. Você na pena, no campeão. Pra te exerir. Eu sou a gratinação. A Tatiana é a rainha. E a Sabrina é a madrinha. E a bateria vai pro recuo. Vai aí a bateria pro recuo. Mostramos agora há pouco aquela ala com as pinturas, com a arte do Devolo, que foi campeão em 1922, no ano do centenário da independência. O Corinthians ganhou um dos seus títulos paulistas. São 26, o primeiro em 1914. E o último em 2009. A bateria de mestre e pimenta. A arte e a fé alvinegra chegando agora no segundo carro. Foram citados ali os artistas que se inspiraram no Corinthians. Por uma música, por uma tela, por uma escultura. E aí vem a fé corintiana, a fé alvinegra. Em meio, as notas musicais, aos livros escritos também. O destaque central que vem na frente do carro, no alto, vem com a fantasia sagrada. E aí vem a fé. Obrigado.